Nota legal, o GDF promove o primeiro sorteio de 2019. Três milhões de reais vão ser distribuídos entre os consumidores inscritos no programa. Combate a dengue, tendas de hospital de campanha, atendem no fim de semana 760 pessoas com suspeita da doença nas seis unidades montadas. Transtornos, greve dos metroviários chega ao 26º dia e sem previsão de término. E mais, presos empresários e DJs traficantes de drogas em festas raves no DF. Boa noite, eu sou Juliana Cury e o Band Cidade 2ª edição está no ar com as principais notícias do dia. Seja bem-vindo. O programa Nota Legal sorteou 3 milhões de reais em prêmios nesta segunda-feira. Mais de 12 mil consumidores foram contemplados. Eles terão até o dia 23 de novembro para informar uma conta para o depósito do prêmio. O sorteio foi realizado no Palácio do Buriti com a participação do governador em exercício, Paco Brito. Foram mais de 770 mil consumidores participantes e 3 milhões de reais em prêmios. A nota do sortudo que levou a bolada de 500 mil reais foi de uma compra realizada em São Sebastião no valor de 80 reais. E os prêmios de 200 mil reais saíram para compras feitas no Lago Sul e Asa Sul. A lista dos ganhadores será disponibilizada no site do Nota Legal. A previsão de pagamento será colocada no Diário Oficial em breve, porque estamos colocando em dia os pagamentos do sorteio de 2017 e 2018, que estavam atrasados. Estavam habilitados para participar do sorteio todos os consumidores cadastrados no programa Nota Legal até o dia 31 de março deste ano e que não tinham débitos com o GDF. Os ganhadores serão avisados por e-mail e terão até o dia 23 de novembro para indicar a conta para depósito do prêmio. Durante a cerimônia, o secretário anunciou que mais uma modalidade de crédito será inserida no Nota Legal, o programa de milhagem. Nós vamos colocar um sistema de pontuação semelhante ao programa de milhagem, que vai permitir ao usuário de Nota Legal usar esses pontos para consumo no mercado local, na economia local, aquecendo a economia, gerando mais consumo, mais renda e mais arrecadação. Além de indicar os créditos no IPTU e no IPVA, o contribuinte também tem a opção de informar uma conta corrente ou poupança para receber o bônus. Essa indicação pode ser feita a partir do dia 1º de junho. Isso tem que ser feito, o prazo já está em cima. Por favor, acompanhem a mídia, acompanhem a imprensa, porque os prazos serão divulgados na imprensa. Criado em 2008, o programa Nota Legal tem o objetivo de estimular o consumidor a exigir o documento fiscal nas compras de mercadorias e serviços e assim combater a sonegação. Em troca, o consumidor recebe créditos no programa para abater impostos como IPTU e IPVA. Mas nas ruas, as pessoas dizem que os benefícios já foram melhores. Uma vez eu fiquei, eu fiquei uns dois anos fazendo, passando o CPF. Na realidade, quando eu fui arrecadado tinha 30 reais. Poxa, aí não começava nem a pegar por isso. 70, 80% foi diminuindo. E aí, agora? Mesmo assim, você ainda dá o CPF? Tá, muito menos, mas coisinha pouca já não dou mais. Alguma coisa a mais que a gente compra, a gente coloca. Não mais como era antes. Agora vamos falar de combate à dengue. A Secretaria de Saúde montou tendas nas regiões mais atingidas pela doença. Nos locais são feitos exames clínicos, testes rápidos e também a hidratação dos pacientes. A dengue já tirou a vida de 16 pessoas só este ano aqui no DF. As tendas estão montadas perto das unidades básicas do Varjão, Candangolândia e Itapuã, Sobradinho 2, Estrutural e Planaltina. 15 minutos. Esse foi o tempo médio de espera de pacientes que estavam com sintomas da dengue e buscaram atendimento na tenda de hospital de campanha montada ao lado da UPA de Sobradinho 2. O atendimento é feito por um médico, uma enfermeira e quatro técnicos em enfermagem. Aqui é bem mais rápido, acho que uns 5 minutos só. O atendimento está sendo rápido, a triagem foi rápida, pelo histórico que a gente tem de atendimento em hospital, está sendo rápido. O Vitor foi um desses pacientes. Ele que há três dias tem sentido dores de cabeça, febre alta e dor nos olhos, já recebeu o diagnóstico aqui mesmo, dengue do grupo A. As pessoas aqui dão o primeiro combate para realmente saber se é dengue, se não é. E aí dá o procedimento certo para onde a gente tem que ir e encaminhar a gente para o lugar certo. O John, que recebeu uma ligação da escola do filho, dizendo que o pequeno estava com manchas pelo corpo, correu com a criança aqui para a tenda. Ele que teme que o filho esteja com dengue, diz que é importante a população combater a proliferação do mosquito Aedes aegypti. A gente está sujeito a tudo, mas a gente tem que sempre estar tendo cuidado com tudo e com todos. Em casa, não deixar a água parada, que sempre fala, sempre tem as visitas do pessoal nas residências para verificar se não tem água parada. Todo cuidado é pouco quando se fala em dengue. Somente este ano já são mais de 20 mil casos registrados da doença em todo o DF. E olha só, há uma suspeita de morte por dengue hemorrágica de uma mulher. A Secretaria de Saúde esclareceu que a paciente deu entrada na unidade do Paranoá sem sinais de alerta para a dengue. Depois, ela teve uma hemorragia intestinal e foi encaminhada ao Instituto Hospital de Base. A equipe médica constatou que a paciente estava com três úlceras em sangramento e foi solicitada a transfusão de sangue com urgência. No entanto, a família não autorizou a transfusão por motivos religiosos. A paciente morreu por choque hemorrágico causado pelas úlceras, mas também há uma investigação em curso para a dengue, já que a paciente, mesmo sem sinais de alerta da doença, informou que teve os sintomas clássicos. E quase 40% do público-alvo da campanha contra a gripe ainda não foi vacinado. 790 mil pessoas fazem parte do grupo prioritário, que inclui grávidas, idosos e pessoas com doenças crônicas. A campanha acaba essa semana, viu? Mais de 280 mil pessoas ainda não tomaram a vacina contra a gripe. Esse número representa quase a população toda de Itaguatinga. Para essa especialista, a população precisa entender que a vacina é fundamental. Ela protege contra o vírus da gripe, que em casos extremos pode matar. Ainda bem que a maioria dos casos são simples e que eles resolvem por si. Com uma simples medicação de analgésico ou de térmico, a gente consegue controlar bem o quadro. Mas alguns casos são mais graves, podem vir com complicações sérias de via respiratória e podem evoluir até a óbito em pacientes mais predispostos dos grupos de risco que a gente fala. O último boletim da Secretaria de Saúde confirmou a primeira morte do ano no Distrito Federal pelo vírus da gripe H1N1, entre os 12 casos já confirmados da doença. Para combater o aumento do vírus, desde abril está tendo a campanha de vacinação. A ação vai até o dia 31 de maio, mas apenas 64% do público-alvo buscou a imunização até o momento. Todo ano é assim, as pessoas deixam para procurar nas últimas semanas, nos últimos dias. A meta de vacinar esses grupos prioritários, o quantitativo de doses é baseado em estudos. Então a gente tem esse quantitativo que é calculado, os idosos, as crianças, os grupos prioritários. Ela também afirmou que a vacina não faz mal à saúde e revelou que, por enquanto, a Secretaria de Saúde descarta prorrogar a campanha. A gente pede que as pessoas que ainda não se vacinaram e fazem parte desses grupos de risco, que se vacinem até o dia 31 de maio. A gente não tem, como eu falei, informação oficial de que vai ser estendido esse prazo. E a gente acredita que daqui para frente as pessoas comecem a procurar mais para serem vacinadas. O DF tem hoje 133 salas de vacinação que funcionam das 8 horas da manhã até as 5 da tarde. É bom correr, né minha gente? E olha só que iniciativa emocionante. Um sino de bronze foi instalado na ala de Oncologia do Instituto Hospital de Base. A ideia do projeto Sino da Superação é que os pacientes possam tocar o sino assim que tiverem concluído com êxito o tratamento contra o câncer. As badaladas, além de uma comemoração da vitória contra a doença, servirão também como inspiração e símbolo de esperança para outros pacientes. O hospital recebe entre 100 e 120 novos pacientes com câncer todos os meses. O projeto é uma iniciativa da Rede Feminina de Combate ao Câncer com apoio do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do DF. Vamos ver agora como é que está a situação na volta para casa nesta segunda-feira. O trânsito pelas câmeras do DR. A gente começa o nosso giro pela EPNB. Movimentação normal por lá, os carros andando na velocidade da pista nesse trecho. Agora a gente vai para a EPTG, ali, a altura de Águas Claras. EPTG está mexendo a câmera, mas deu para ver pela quantidade de faróis que tem bastante carro. O trânsito é sempre um pouco mais lento nesse horário. Olha aí, muito carro na EPTG. Um pouco mais de lentidão, então, para o motorista que está por lá. Agora a gente vai para o outro lado da cidade, para a EPNorte, ali, subida do Colorado. Subida do Colorado está com lentidão, mas não tem tanto carro assim. A gente costuma ver esse horário bem mais engarrafado. Tem menos carro, mas mesmo assim o trânsito está lento. E a gente encerra o nosso giro na ponte JK. Também ali, ponte JK nesse trecho. Movimentação normal, os carros andando na velocidade da pista. E a greve do metrô continua e chega no 26º dia. Ontem teve assembleia, mas a proposta apresentada pelo metrô na sexta sequer chegou a ser analisada. Enquanto isso, a população segue com o transporte reduzido. Raiane define os mais de 20 dias de greve como... Complicado. Já para Flávia, a paralisação tem causado prejuízos. A empresária vende lanches na estação de Águas Claras. Desde o começo da greve, ela já contabiliza um prejuízo de 30%. Nos horários reduzidos, de 10 até as 16 horas, a gente teve uma redução. Pelo menos eu aqui tive uma queda de 30% no meu faturamento. Mas os dois primeiros dias em que o metrô fechou, eu também tive uma perda dos meus produtos. Em assembleia, nesse domingo, os metroviários decidiram continuar com a greve. Na última sexta-feira, o metrô apresentou uma nova proposta. Um reajuste de 4,67% nos auxílios saúde e alimentação. Além disso, a manutenção do acordo coletivo. Mas esses termos nem chegaram a ser discutidos na assembleia. Espero que não demore muito, né? Porque agora mesmo eu tive que descer lá do outro lado, vou ter que atravessar lá para o parque. Não está sendo fácil, muito difícil, muito cansativo. Por meio de nota, o CIN de metrô disse que a categoria não levou a proposta à assembleia porque a pauta já estava definida, mas informou que vai analisar o documento nesta terça. Enquanto isso, a população tenta se adaptar à nova rotina de frotas reduzidas entre 80% a 30%. O que afeta é que como a gente tem que às vezes pegar táxi, Uber ou pegar o carro, a gente termina gastando um pouco a mais pela greve. A greve está pensando no bolso ao final do mês, quando você faz as contas. Mas é normal, gente. Não tem outro jeito até eles não decidirem o que eles querem fazer. A gente tem que se adaptar ao que está acontecendo. E transtorno. Mas agora vamos mudar de assunto e falar de futebol. Fim de semana de Brasileirão no estádio Mané Garrincha. Botafogo e Palmeiras protagonizaram um jogo polêmico aqui na capital. O árbitro usou o VAR para anular um cartão amarelo que tinha dado ao atacante palmeirese, Deverson, e também para marcar um pênalti depois de um pisão do zagueiro do alvinegro carioca, Gabriel, em Deverson. Gustavo Gomes cobrou o pênalti e fez o único gol da partida. Placar final, Palmeiras 1, Botafogo 0. Enquanto a bola rolava no Mané Garrincha, a polícia prendia o ex-jogador da Seleção Brasileira, Rony, e também o presidente da Federação de Futebol do Distrito Federal, Daniel Vasconcelos. A suspeita é que eles fazem parte de um grupo criminoso especializado em fraudar boletins financeiros das partidas, o chamado Bordeiro. Todos os envolvidos foram soltos na noite de domingo. Segundo a Polícia Civil, os presos são suspeitos de fraudar boletins financeiros com dados falsos, informando valores menores de arrecadação para pagar menos impostos. Além disso, alugavam o estádio de forma mais barata, porque os tributos são calculados a partir da arrecadação total do evento. Essa empresa comprava jogos de clubes de futebol, trazia para Brasília e também para outras praças e realizava uma fraude na contagem dos ingressos, divulgando um público a menos do que eu realmente estava presente nos estádios. Foram cumpridos sete mandados de prisão temporária e 19 mandados de busca e apreensão. Entre os detidos, o ex-jogador do Fluminense e da Seleção Brasileira, Rony, e o presidente da Confederação de Futebol do Distrito Federal, Daniel Vasconcelos. A parte do presidente da Federação, principalmente, está verificando qual que era, se ele estava levando algum benefício. Ele tinha conhecimento total do esquema perpetrado, isso não resta dúvida. Estamos apurando qual o benefício que ele ganhava diretamente com isso. As prisões foram feitas durante o jogo entre Botafogo e Palmeiras, no estádio Mané Garrincha. As apreensões foram realizadas nas casas dos investigados, empresas e também na Federação Brasiliense de Futebol. Apesar da suspeita de envolvimento do Cartola daqui da capital, a operação descarta o envolvimento de clubes e outras federações, já que os supostos desvios eram realizados pela empresa do ex-jogador Rony, que teria controle sobre toda a operação, de 15 e 20 jogos desde 2015. No caso do Distrito Federal, eles utilizavam as próprias catracas deles para controlar o acesso ao público. Então, ficaria mais fácil eles camotearem e perpetuar essa fraude, informando um número que bem entendesse, fugindo da realidade do que estava presente nos públicos. Além do DF, as buscas aconteceram em Lusiânia e em Goiânia. Os suspeitos podem ser indiciados por associação criminosa, entre outros crimes. Podendo passar para uma organização criminosa, estelionato majorado, falsificação ideológica e, obviamente, o crime de sonegação fiscal. O valor da suposta fraude ainda não foi calculado e as investigações continuam. Por meio de nota, a Federação Brasiliense de Futebol disse que a entidade não tem qualquer envolvimento com o esquema de fraude de boletins financeiros das partidas numa negarrincha. Eles deixam claro que nem mesmo o Ministério Público concordou com a prisão do presidente. A nota terminou dizendo que Daniel Vasconcelos segue firme no propósito de trabalhar com honestidade e transparência. Daniel e Rony foram soltos na noite de ontem. E atenção, olha só, amanhã e quarta-feira não teremos o Band Cidade 1ª edição. É porque a Band está transmitindo a Copa do Mundo Sub-20. Amanhã tem Portugal e Argentina, ao meio-dia e 45. Depois de amanhã, quarta, é a vez de Itália e Japão, também ao meio-dia e 45. Então não deixe de conferir esses jogões. E a Polícia Civil anunciou uma nova versão da carteira de identidade. O modelo traz informações de outros 10 documentos, entre eles carteira de trabalho, título de eleitor e PIS-PASEP. Outra grande novidade é a possibilidade de optar pelo nome social. O novo documento pode incluir mais dados e informações pessoais dos cidadãos, como o número do PIS, números do título de eleitor, da carteira de motorista, da carteira de trabalho e até o tipo sanguíneo. Tem que levar todos os documentos, naquele primeiro atendimento, todos os documentos originais, para que a gente possa justamente emitir um documento seguro. A segurança também foi reforçada. Nós temos um QR Code, que é criptografado e gerado por meio de certificado digital. Você tem itens impressos em tintas invisíveis, que só são possíveis de fazer a leitura com uma luz ultravioleta, além do talho doce e itens de seguranças internos mesmo. Outra novidade é a inclusão do nome social. Ele só vai precisar preencher um formulário próprio, que vai estar disponível. Ele faz aquela opção e a carteira já sai com o nome que a pessoa escolher. A nova carteira de identidade começou a ser emitida no DF no dia 13 de maio. Até agora, 7 mil documentos foram distribuídos. O procedimento para a emissão do novo RG continua o mesmo. O agendamento para a emissão da carteira de identidade é feito no site da Polícia Civil. O primeiro documento é de graça. Agora, quem for emitir a segunda via tem de pagar R$ 42. A Polícia Civil destacou que os documentos antigos ainda são válidos. Uma supervisora de emergências do Hospital Regional de Itaguatinga é acusada de vender cirurgias dentro da unidade. As informações com Cláudio Marcos, direto do estúdio da Band News FM. Oi, Cláudio. Boa noite para você. Cada história, hein? É isso mesmo. Boa noite para você, Juliana. Boa noite a todos. Olha, áudios divulgados pelo Jornal de Brasília mostram a servidora pedindo R$ 350 para passar pacientes na frente, na fila de uma cirurgia, naquela fila lá para cirurgias eletivas. As gravações mostram, inclusive, ela cancelando uma negociação quando a pessoa pede para parcelar o valor. Em seguida, ela disse que a pessoa deve ser encaminhada, então deve procurar um posto de saúde. A Band News FM confirmou as denúncias. Nós conversamos com um funcionário do hospital que preferiu não se identificar, mas ele confirmou essas acusações. Bom, o vice-governador Paco Brito, governador do exercício, disse que essa servidora vai ser exonerada. Nós procuramos a Rubi Lopes, ela negou essas acusações, essa prática no HRT, disse que negocia cirurgias apenas em hospitais particulares. Juliana. Obrigada, Cláudio. Boa noite para você. E olha que boa notícia. A Bebelis, uma das gêmeas siamesas que permanecia na UTI depois da cirurgia de separação, recebeu alta da unidade e já está na enfermaria do Hospital Regional da Criança. Agora, as irmãs Liz e Mel estão no mesmo quarto, recebendo os últimos cuidados antes da alta definitiva. Na semana passada, Mel já havia recebido alta da UTI. A família confirmou que as gêmeas estão bem e que agora vai ser mais fácil cuidar da recuperação das duas. Lembrando que no dia 27 de abril, elas passaram por uma cirurgia inédita no DF, que durou mais de 20 horas e envolveu mais de 50 profissionais. As irmãs passaram os dez primeiros meses de vida unidas pela cabeça e elas completam um aninho neste sábado agora, dia 1º de junho. A seguir, alunos faquem e colega em escola de Itaguatinga. A gente volta já já. E aí A gente volta já.